Existem muitos modelos, né? Uma infinidade de modelos de saias que dá pra vocês montarem vários looks. E hoje eu vim trazer 30 inspirações incríveis pra vocês arrasarem por aí. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu trouxe mais um vídeo da nossa série de inspirações de looks. De modelos incríveis de looks. Eu já fiz de blusa, já fiz de calça, eu trouxe de saia. Espero muito que vocês gostem. Então, deixa pra mim muito like, se inscreve no canal, compartilha com aquela sua amiga que ama saia. Se vocês quiserem parte 2, parte 3, eu posso trazer desse vídeo pra vocês, tá bom? Primeiro, eu queria falar sobre a saia longa, que elas são super comuns no guarda-roupa de qualquer mulher. Mas sempre geram dúvidas de como ser usada com elegância. Existem modelos estampados, lisos, cores vibrantes e cores neutras. São super versáteis, pois seu comprimento permite o uso até mesmo em dias frios, mesclando com botas. Quem me acompanha aqui mais tempo no canal sabe que eu sou a favor de peças lisas. Porque as peças lisas vocês conseguem usar com outras peças com mais facilidade. Por quê? Se você compra uma saia longa lisa, você consegue adicionar um cinto, uma bota de cor. Dá pra você misturar e dá pra você usar várias vezes sem você se cansar. Não quer dizer que você não pode usar estampa. Não existe isso, tá gente? Vocês podem usar o que vocês quiserem. Mas a peça lisa, quando você não tem nada no guarda-roupa, vamos supor que só tem estampado. O estampado vai te limitar um pouco e as peças lisas, elas te possibilitam várias combinações. Então eu acho legal você investir. Temos também a saia midi. O comprimento dela vai entre o joelho e a canela. São modelos que caem bem pras mulheres de qualquer biotipo. Vai depender muito do tecido, da textura, das cores. Usadas com salto alto, elas têm o poder de alongar a silhueta. Mas vocês podem também usar a saia midi com tênis, com sapatilha, com rasteirinha. De acordo com seu estilo, com seu objetivo de imagem. Eu sou suspeita pra falar porque eu acho a saia midi super feminina. E é uma peça muito versátil. Que vocês conseguem usar de dia, à noite, em uma reunião, em um casamento. Tudo vai depender da composição da produção toda. Eu vou deixando ideias pra vocês aí. A saia godê é uma das mais famosas e tendem a ser usadas pra criar looks mais românticos e cheios de feminilidade. Você encontra modelos de saia godê nos mais diversos comprimentos, de curta até longa. Pra quem não sabe, uma saia é considerada godê quando ela é acinturada. E ao longo do seu comprimento, ela vai se abrindo. Mas com muito movimento. Saia plissada é outro modelo bem querido pelas meninas e mulheres. Como o próprio nome indica, ela é toda plissada. Ou seja, franzida como se fosse um leque. Esse acabamento faz com que ela fique diferente de uma saia tradicional. E ela chama bastante atenção. Geralmente é feita de tecido fluido e leve. Você pode montar uma infinidade de looks com essa peça. A saia plissada, ela fica bonita tanto com uma camisa de cedo, uma camisa mais elegante. Quanto com uma t-shirt. Então o legal dela é que você pode fazer esse efeito high-low. De misturar peças chiques com peças mais podrinhas assim. Pra deixar o look mais descontraído. Não tão arrumado, mas ao mesmo tempo despojado. E por último, a saia lápis. Quando o assunto é social e elegante, a saia lápis está entre as mais procuradas. Ela é conhecida por modelar a silhueta feminina. Algo que pode ser um empecilho pra aquelas que buscam looks mais discretos. A saia lápis normalmente tem o comprimento na altura do joelho. Tem umas que são um pouquinho mais compridinhas também. A saia lápis, meninas, geralmente ela é mais justinha ao corpo. Então tem pessoas que não gostam tanto. Porque ela evidencia a região do quadril. Mas dá pra você também usar de várias formas. Esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser parte 2, comenta muito aqui pra eu trazer pra vocês. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau.